MÚSICA 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 Obrigado. 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 Hoje o senhor ainda está mandando mensage aqui. Um pinguinho de gente dentro de campo Mas já fez duas defesaças Perdi uma Porque a câmera desligou É o irmão dele Aqui Perdi as defesas Não, a câmera caiu Não, abaixou aqui Aí eu perdi os focos todinho Esse sol, você não enxerga nada Vai, Dudu 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 Aplausos